Realmente agradecer a Deus pela oportunidade, por estar aqui nesse momento. Quero cumprimentar a prefeita Fernanda Sen, em nome da prefeita Fernanda Sen, cumprimento todo esse positivo. Quero agradecer a doutora Wanda pela emenda alocada para a reforma do nosso ginásio. Também o Léo de Brito, as pessoas que realmente estavam aqui ajudando para que reformasse e ficasse tão lindo como está aqui hoje o nosso ginásio. Então, é uma saudação. Quero também parabenizar a nossa prefeita Fernanda Sen pelo empenho, por estar sempre empenhada em dar o melhor para a nossa população. Cumprimento também todos os desportistas do nosso município. Cumprimento também aqui o nosso gerente de esporte, o Bill, nosso vice-prefeito Carlinhos do Pelado. Dessa forma todos se sintam cumprimentados. Por mais, é só a gente estar aqui... Daqui a pouco a gente vai estar aí dentro, vendo realmente como ficou a reforma. Agradecer a Deus e que Deus abençoe a todos.